E agora chegou a hora de sabermos o que aconteceu no setor policial de Paranaíba nas últimas 24 horas e quem vai contar pra gente é o Jean Martins, vai lá. Olá, muito boa tarde a você acompanhando o Pulseira de Prata. Boa tarde, Totó. Olha aqui na cidade de Paranaíba, a polícia fecha ponto de comércio de drogas. Esse fato aconteceu na data de ontem, por volta das 11h20 da noite, quando policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro Carina, momento em que avistaram duas pessoas paradas em frente a uma residência, as quais já eram conhecidas pelo comércio de entorpecente. Ao perceber a presença da guarnição policial, um dos indivíduos fugiu do local, correndo sentido a rodovia BR-158. O outro indivíduo foi abordado tratando-se de um homem de 30 anos. Durante a busca pessoal, foi localizado duas porções de crack e R$ 10,00 em dinheiro. Indagado se teria mais drogas na residência, o mesmo informou que sim, sendo solicitado para que pegasse. Assim, o abordado entregou o imólico contendo 22 porções de crack. Durante a busca no imóvel, foi localizado uma bolsa de cor preta contendo R$ 187,00 em dinheiro, todo fracionado, quatro relógios, duas pulseiras banhadas a ouro e também duas correntes banhadas a ouro. Questionado sobre a procedência do dinheiro, o indivíduo respondeu que seria do comércio de entorpecente daquela data, afirmando que já comercializava no local a tempo, pelo valor de R$ 10,00 cada porção. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao autor de 30 anos por tráfico de drogas e o mesmo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Olha, vocês lembram que ontem eu falei de um roubo ao motoboy, né? Então, os autores desse crime já foram identificados. Autores de roubo são presos pela polícia. Após ter conhecimento do roubo realizado a um motoboy, Na noite da última quarta-feira, a Polícia Civil, com seu setor de investigação, juntamente com a equipe da Força Tática e da Polícia Militar, realizou a prisão dos autores, sendo seis adolescentes com idade entre 13 e 17 anos, sendo dois de 17, dois de 15, um de 14 e um de 13 anos. A polícia não revelou detalhes da ocorrência, de como chegou aos infratores, mas o fato é que, com um trabalho rápido da polícia, em menos de 24 horas, os autores do roubo foram apreendidos e os objetos recuperados. Agora, olha, atenção, uma menor, uma menor adolescente, deixa carta para a mãe, diz que está grávida e foge com o possível pai. Os pais de uma adolescente de 13 anos procurou a Delegacia de Polícia na data de ontem, informando que sua filha estaria desaparecida desde o último dia 17, que já teria procurado nas casas de amigos e não encontrado. Continuando as buscas, os pais obtiveram informação, através do atual namorado, que a menor teria dito que iria para a parecida boada em busca de trabalho.